A onça parda, como chamamos o puma aqui no Brasil, vive em um extenso habitat que passa em todo o continente americano. A onça parda tem um corpo projetado para lhe dar vantagem na hora de caçar. Elas são muito pacientes quando se trata de perseguir e emboscar suas presas. Quando pegam um animal grande, podem esperar vários dias antes de aproveitar a oportunidade para encontrar comida. Às vezes, encontrar comida pode ser muito difícil para a onça parda. Elas têm que competir com um punhado de outros predadores pelos mesmos tipos de comida. Isso inclui o urso negro americano, onça-pintada, lobo cinzento e urso pardo. Esses outros predadores mudarão dependendo do habitat do puma. Há uma abundância de diferentes tipos de alimentos que a onça parda consome. Depende da área onde esses animais vivem. Eles são capazes de derrubar animais que são muitas vezes do seu próprio tamanho. Sua dieta pode consistir em veados, alces, porcos selvagens e animais menores, como o tamanduá mirim. Quando o puma encontra o tamanduá mirim em seu caminho, ele costuma atacar e transformá-lo em refeição. Embora ele costume lutar contra o predador, o que acaba sendo inútil pelo grande poder da onça parda. Esses ataques da onça parda ao tamanduá mirim ocorrem mais em território brasileiro, onde os dois se encontram com mais frequência. A onça parda é um animal muito preparado para sobreviver. E o tamanduá mirim vai fazer parte da sua alimentação, se entrar em seu caminho.